Bom, acho que foi uma hora de live aqui. Passou rápido, né? Passou rápido. É só que o Renato demorou bastante pra entrar. Tinha que dar uma chance pra não falar, porra. Senão eu não deixo. Falei, falei. A Alan não fica quieto, meu. Vocês têm previsão de quando que a Amazon vai atualizar lá o livro de vocês? Ei, eu espero ganhar o outro, ó. Aqui tá a primeira edição. Vai chegar. Vai ter a segunda edição, hein? E foi entrega a domicílio, não é isso ou não? Foi entrega a domicílio, não é isso ou não? A domicílio. Ô, o menino botou pra você buscar lá. Eles deram prazo até o dia 13 pra atualizarem na Amazon brasileira. Mas na Amazon americana já tá tudo atualizado. Como que tá indo a tradução desse livro em espanhol? O Matias e o Lucas tá cuidando disso. Eles terminaram, só que foi a primeira edição. Eles vão agora passar pra segunda edição pra lançar de uma vez só. Tanto a versão em inglês quanto a versão em espanhol. Ah, vai ter três idiomas, então. Isso. Até novembro, por aí, já vai estar pronta a versão em inglês e espanhol. Legal, legal. Pra não precisar lançar a inglês e espanhol na primeira edição. Aí decidimos foi atualizar. Que aí fica melhor. Inclusive, fica até o material até mais de qualidade. É. E quantos tópicos de conteúdo você adicionaram nesse livro aqui? Na segunda edição. Acho que foram uns dez tópicos. Fui falando sobre... Bastante. Entrou até sobre o grande reset lá do Foro Econômico Mundial, explicando sobre a agenda ECG, sobre mais food, sobre Bitcoin. Melhoramos o conteúdo sobre o uso de energia no Bitcoin. Que agora vou ficando uma questão bem profunda. Aprofundamos sobre CBDCs. Aprofundamos sobre a parte institucional. Sobre a parte das instituições comprando Bitcoin. Falamos mais detalhadamente como... As cinco fases lá do ciclo de adoção. Estamos entre a fase 4 e a fase 5. É, o que a gente conversou no começo, né? E deixa eu ver mais se eu lembro o quê. Se lembra aí mais, Renato? O que a gente tinha adicionado? A gente falou bastante sobre CBDC, sobre NFT, sobre celularização. Renato, você tem que escrever dez livros. No mínimo. Se vocês permitirem... Eu mesmo mantendo o megachat, eu vou responder a pergunta que o Diego fez aqui. Como é que ele some e para de pagar imposto de renda? Tem vários esquemas na internet. Tem vários esquemas na internet. Inclusive tem uma menina que tem um blog, CryptoTips, que foi lá em Santikits e ela mostra passo a passo como ela comprou o passaporte sem pisar no país. Mas tem um esquema, acho que é mais barato que Santikits e melhor. Para você nunca mais pagar imposto de renda. Viu, Diego? Não sei se você está me ouvindo. Mas está tendo muita fake death. Está tendo muitas pessoas na comunidade que tem mortes que eu acredito que são mortes falsas. Recentemente, uma menina na Argentina, que era P2P, desde 2012, bicho, morreu em uma circunstância que ninguém consegue descobrir cadê o corpo dela. Esse BC é apopeço, porque minha opinião também é mentira. Essa versão de ele morrer afogado e ele morria com um secto de 4 ou 5 mulheres e uma porrada de empregado. Como é que alguém morre? O cara tem 4 mulheres o tempo inteiro com ele e ele morre afogado e ninguém vê. E o pessoal só descobre no dia seguinte. Isso não existe. Certo? Tem vários... Esse cara da quadringa que enterraram na Índia. O cara fugiu para a Índia com quantos mil bitcoins e morre? E os bitcoins somem? Então, uma alternativa boa aí para você pensar é você ver como é que funciona o esquema da morte simulada. Eu não estou estimulando você a fazer isso, porque a morte simulada, inclusive, é crime. Eu estou dizendo que é um negócio que tem muitas pessoas que devem estar usando. Inclusive, tem... Você vai usar? Agora eu vou dizer, né? Quando você morrer. Pois é. Aqui em Brasília, recentemente, descobriram o pessoal que tinha vendido até mais de 10 mil certidão de óbito de mendigo, botando o nome que você quisesse por 30 mil reais. Porra, 30 mil reais? Menos de 10 mil dólares? Se você tivesse me chamada, eu já tinha morrido. Você ia fazer o seguro de vida para multiplicar o dinheiro por 10, não é não, Lorena? Hein? Quantos bitcoins? Quantos bitcoins mais? Não, você vai... Se você fizer o seguro dois meses antes, você aumentar em fiat 20 vezes, o bitcoin consegue acompanhar isso, né? Por mais que o bitcoin suba, você ganha o bitcoin, não é não? É. Agora, se o seguro... Se o seguro tiver... Fica a dica, pessoal. Agora, se você botar o seguro no nome da mulher e você fingir sua própria morte, aí você vai fazer o mesmo teste que o Gladysson fez de fidelidade e amor da mulher com você, não é isso? Eita! Aí ia dar confiança para outra pessoa. Não, porque no papel você morreu. Porque no papel você morreu. No papel você morreu, não é isso, Lorena, não. No papel você morreu. Eu não tenho que confiar... É. Isso. Isso. Divide aí entre a mulher e a mãe, né? É, não tem que confiar em ninguém, hein? Nem na tua família. E praticamente o livro cresceu uns 45% de conteúdo do livro. Com atualizações e correções. Atualizamos também temas novos como o DeFi, que acreditamos que o DeFi é um termo muito genérico, sendo que para o bitcoin acreditamos mais no BIF, que é bitcoin finance. Quando vai chegar a toda a parte de financiarização, utilizando a camada base do bitcoin como a camada de liquidação final. Isso explicamos melhor, porque não dá para escalar tudo na camada base. Explicamos sobre essa questão de NFTs. É que tem uma questão aí que você escreveu também num artigo ontem, que o bitcoin, ele não tem escalabilidade, né? Isso é algo que tem que ser assim. A gente construi outras... Bom, pessoal, se tiver uma pergunta aí... Mandar aqui na live para o pessoal. Eu recebi uma pergunta hoje para vocês aqui. Qual a função de uma blockchain sem bitcoin? Enriquecer os fundadores. Tomar o bitcoin dos otários, não é isso ou não? É, mas... Inclusive, explicamos, né, que como esse bando de shitcoins são ataques de engenharia social para enriquecer os fundadores. Explicamos bem detalhadamente isso lá no livro. Está no livro? Ah, pessoal. Sim. Então, o Leonardo aí tem que ler o livro. Sim ou sim? Lorena, qual a finalidade de qualquer pirâmide, não é isso? Qual a finalidade de qualquer esquema criminoso? Tomar dinheiro dos otários, não é isso ou não? É. Inclusive, a maioria das pessoas que entram acham que ele não é o último otário. Ele sabe que é um esquema, quer mamar, não é isso? Quantas pessoas estão comprando Solana, estão comprando Doge, BNB, Link, essas desgraças, acham que isso vai ganhar bitcoin em longo prazo. Ele diz, não, é só rapidinho, eu vou dar uma metida e ir embora. O problema é que ele acha que vai dar uma metida e ir embora na hora que ele vê e ele está cavando com a puta, porra. Não, vai subir, vai subir, eu faço preço médio na hora que ele vê e está cavando com a puta, porra. Acabou a vida dele, né? Eu só vou gozar e ir embora, não sei o que, e a porra não acontece nunca e aí fica esse fad, pronto, está casado com a puta para sempre. Inclusive, demonstrando lá historicamente como é que foi o processo lá da construção do Ethereum. Porque eles poderiam muito bem ter sido uma sidechain do bitcoin que tem uma parecida, que é a RSK, sendo que o Ethereum poderia ter sido uma sidechain que é uma cadeia, que é uma cadeia a parte do bitcoin. mas como eles quiseram, os fundadores deles quiseram enriquecer ela através da fundação da Consciences, porque o Vitalik ele nada mais é só um bobo da corte, porque quem manda quem manda na porra toda mesmo é o Lau Lube, que é o presidente da fundação. E no início, aí depois você se viu, depois de 2015, 2016, até na chegada de 2017, muitas pessoas puderam ver lá, vários cofundadores do Ethereum saíram e montaram seus próprios projetos, Cardano. Igual a cidade da Cardano, né? Isso, Cardano foi fruto de uma briga. Teve agora recentemente um dos fundadores do Ethereum que saiu também, que ele ficou com medo porque os caras estão querendo mudar para Proof of Stake e daí acabou mexendo com o interesse de muita gente e aí estavam ameaçando ele e a família dele de morte. Lorina, 70% das Ethereons foram pre-mine, porra. 70%. Quantos anos existe Ethereum? Porra, pelo amor de Deus, por ser um golpe transparente, qual é a aplicação do Ethereum? O killer app do Ethereum, que são os smart contracts, são mais senhores de golpe, porra. Mas pelo amor de Deus, a única utilidade... A única criptomoeda descentralizada é o Bitcoin, não tem mais nada disso. A única criptomoeda com finalidade, porque, por exemplo, você não tem que confiar em ninguém, não tem problema nenhum você confiar em alguém. inclusive a maioria das relações na vida você precisa confiar em alguém. Se você não confiar em ninguém, você nunca vai ter filho, você nunca vai ter família, você nunca vai ter comunidade, você tá fudido. Você tem que confiar em pessoas. A questão é que pra fazer reserva de valor e ser realmente definitivo, aí sim você não precisa de confiar, você precisa não confiar em ninguém. E é exatamente por esse tipo de transação de altíssima importância ser raríssima que existe a necessidade de existir Bitcoin e não existe a necessidade de existir blockchain e ir pras outras coisas que não tem esse nível de nobreza. Porque blockchain significa redundância e redundância significa custo. Sempre vai ser caro fazer isso, sempre vai ser mais caro descentralizado que centralizado. Isso. E sem confiança não quer dizer que seja desprovido de confiança, como o próprio Nick Zabon te explica lá no livro, que existe uma coisa muito mais importante do que a escalidade computacional, que é o que é etéreo e essas blockchains e todas as outras, elas concorrem entre elas, que acaba uma comendo a outra, porque depende muito mais da popularidade do que o Bitcoin faz, que é algo imutável e algo verdadeiro ali. E aí nós explicamos que existe uma coisa muito mais importante que é a escalabilidade social, que é a capacidade que uma blockchain tem de você escalar sem você precisar quebrar toda a confiança da rede. Tem até um artigo lá do Livecoin também que eu expliquei também sobre isso de forma mais detalhada também onde eu explico também. Aqui saiu ontem, né? Isso. Isso.